Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu tava navegando no YouTube até que eu encontrei um clipe do Coldzera falando aí. Ele fazendo live lá na plataforma roxa, que vocês já sabem qual é. Ele basicamente tava ensinando como jogar de Eagle e qual era o segredo da própria arma, rapaziada. Vou ensinar o truque da Eagle pra vocês, ó. Vou ensinar o truque da Eagle pra vocês, ó. Se você tirar agachado, ó. A chance dela errada é muito maior, tá ligado? Se você atirar assim, ó, parado, ó, tá vendo? A chance de você acertar o HS é só se você mirar realmente na cabeça e acertar a primeira bala, ó. De perto ela tem um accuracy bom, tá ligado? Só que de longe ela começa com a bugada, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá na cabeça a mira. Só que aí é o seguinte, ó. O segredo é, quando você joga pra direita e para e atira, a bala vai reta. Então, ó, você vem, travou, reto. Tá vendo, ó? Sempre vai reta a bala. Plow, 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 plow. Tem que dar uma andadinha, uma voltadinha dela, tá vendo? Os dois lados, ó. Pode ficar fazendo isso aqui direto que a bala vai reta, tá ligado? E o vídeo de hoje vai ser testando isso em prática, rapaziada. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu vou fazer isso no matchmaker, não vou fazer isso nas outras plataformas. E vamos testar o que vai dar, se vai melhorar. Mas pra não trollar a rapaziada que estiver jogando aqui comigo, eu vou estar jogando o máximo possível com a Eagle, mas em casos que não der, eu vou estar jogando com armamento normal. Fechou? Pra não trollar a rapaziada que está jogando comigo. Então, bora caçar um comp aqui e bora lá. É isso aí. Vou ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes e essa vai ser sua nova notificação. Apresento hoje o K-Drop.com, o melhor site de abertura de caixas e mais utilizado no mundo inteiro. K-Drop tem milhares de caixas e utilizou no cupom ARTS. Além de ganhar 10% de bônus, você ganha 0,50 para abrir sua primeira caixa de graça e ter acesso ao sorteio épico de 5 facas que separei pra vocês. Profite com a caixa grátis, faça upgrades e seu skill vai melhorar em até 100% no game. Confia. Entra no link da descrição, faça qualquer depósito com o cupom ARTS, preenche o formulário e pronto, agora você está participando. E é só esperar a notificação dos sonhos chegar na sua Steam. K-Drop.com, os melhores highlights estão com as facas mais incríveis. Fica a dica. Não vai ser fácil, rapaziada. Não vai ser fácil. Vou flechar uma lá dentro. Agora eu não posso trollar, hein, rapaziada. Pegou! Ah, o segredo do Coldzera, velho. Ajudou já, rapaziada. Galera, vou tentar não trollar. Vou tentar dar uns tiros de Eagle. Se não pegar, eu vou tentar jogar pra cá. Fechou? 3-4. Nossa senhora! Segredo do Coldzera está pegando, hein, rapaziada. Aprende a joga de Eagle. Finalmente. Peguei mais um. Mais um. Tomou. A Eagle agora está igual a Alpe. Puxa, mano. Peguei um. Ah, palácio. Era a nossa segunda kill, hein, rapaziada. Nossa senhora. Sentou na cabeça. Porque o cara está abrindo o meio aqui todo. Nossa, está muito lá, galera. 2 e meio. 3 e meio. Olha o highlight do Nick. Ziquei. B, B. Tienes B, mané. Estão fazendo top de menesquina, los enfermos de mierda, estos. Não entendi nada. Nossa senhora. Estou cheatando. Deploying smoke shield. Tem mais? Peguei mais um. Peguei mais um. Ah, eu estou ultimo. Peguei a Alpe. Ele vai B. Molotov out. Eu mereci a Alpe. Pã. Tapete. Ah, roubou meu Ace. Por quê, mano? Ah, já vira de lado? Ah, é. Agora que eu lembrei. É aquela partida pequena, velho. De 9 rodadas, eu acho. Opa. Vamos, coach. Plant, plant. Plant. Ligação. Conecta. Vou ganhar isso aqui. Vamos. Vou ganhar isso aqui. Caramba. Bebe aí, que melhorou, hein? Fazer. Flashbang out. Throwing smoke. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano. Mano, mano. Mano, mano. Oh, não! Ele tem kit. Quase, velho. Quase. Meu Deus. Não passou Obrigado 2 caras meados, pareceu mais um aqui Tem um aqui Ué, caralho Mais um Eu sei que tem um costa Não, não tem costa não Ficou difícil esse round Mercado Capete Vamos, vamos, vamos Para de me travar Capete, né Não vai dar tempo de plantar Calma, mano Estais comigo, mano Estais comigo Vamos, vamos empatar esse jogo, galera Nossa, o cara me matou na escada Agora é com o time Deixei com o time 3x4, galera Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que tá acontecendo 3x2, velho 1 tá lagado, o Nick não tá Vamos ver se o Nick vai O que que eles estão fazendo? Vamos plantar Boa Ai, meu Deus O que que é isso, gente? Ai, Jesus amado Perdemos, galera Ó Ó Ó a trollagem Galera, matamos 21 Barra 10 O leopardo do time Matou 21 Barra 13 Então, galera Esse aí foi o jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sei se vai vir patente Ganhou uma caixa ainda Muito bom, velho Se você curtiu o vídeo, velho Não se esquece de deixar o like Deixa um desafio aí Nos comentários Pra me testar Testei o segredo do coldzeiro aí Da Eagle dele E, velho Funcionou ou não funcionou? O que que vocês acharam? Foi top ou não foi? Tamo junto, galera Até o próximo vídeo, hein Pô, mas aí é injusto, hein, mano Nossa senhora Tô cheatando O segredo do coldzeiro Tá dando certo, guys Tô cheatando Ele nem sabe onde plantou Nossa, eu acho que ele ia matar ele Era Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau